A prefeita de Sapiranga, Corinha Mollin, recebeu em seu gabinete o empresário e skatista Rodrigo Saito, construtor de pistas de skate da empresa Semeai Skate Parks, de Santa Catarina, que vai erguer a pista de skate no Parque Municipal do Imigrante. O secretário municipal de Planejamento, Habitação, Segurança e Mobilidade, Carlos Maurício Regla, também participou do encontro, que serviu para apresentar e acertar detalhes sobre a construção do novo espaço.